Uma péssima notícia pra todo vascaíno, mas não somente pra quem torce pro Vasco da Gama Pra quem gosta de futebol em geral Hoje pela manhã recebemos a notícia de que o Roberto Dinamite acabou falecendo Não estando mais entre nós aos 68 anos de idade Cara, eu não vi o Roberto Dinamite jogar É até difícil a gente encontrar as palavras Eu não cheguei a ver o Roberto Dinamite jogar Mas desde que eu me entendo por gente Sempre foi falado, sempre foi comentado De que ele foi um grande atacante E os números estão aí pra provar Maior artilheiro do campeonato brasileiro Mais de 700 gols na carreira Jogador de seleção brasileira Jogador que fazia gols absurdos como esse que eu vou passar aí pra vocês Jogador que além de jogar no Vasco, de construir uma história no clube Ainda respeitava bastante ali os rivais Como por exemplo, cara, você não vê episódios do Roberto Dinamite desmerecendo rivais Nem do Rio de Janeiro, nem de fora do Rio Sempre foi um cara que pregou o respeito máximo aos rivais E até por isso a gente não vê o Roberto Dinamite sendo odiado Sendo xingado Ou pessoas ali mal intencionadas Falando que estão comemorando que ele partiu A gente não vê isso, cara A gente vê o Brasil todo ali bem comovido A gente vê que realmente as pessoas ficaram tristes com essa notícia E além de um grande jogador, era um grande ser humano O Roberto, dava pra gente perceber a simplicidade nas palavras dele Dava pra gente perceber o respeito que ele tinha com os demais Nunca distratou ninguém Sempre foi simpático com todos Sempre foi um grande ser humano o Roberto Dinamite E que ele esteja descansando em paz com Deus Com Jesus Cristo Que Deus possa cuidar dele no céu Ele morreu vítima de um câncer de intestino Algo que acaba ali Atingindo praticamente grande parte da população Câncer em várias partes do corpo E o Roberto Dinamite acabou não resistindo Claro, a gente nunca espera uma notícia dessas Foi sim algo inesperado Apesar dele estar doente, estava se recuperando Sempre uma notícia inesperada E não tem muito o que eu falar, cara É só luto Que Deus possa confortar o coração dos familiares dele E dos milhares de brasileiros Vascaínos Que estão sentindo A perda do seu grande ídolo Eu imagino o cara que viu De fato ali o Roberto Dinamite jogando em alto nível Que acompanhou a carreira dele Receberam a notícia dessas Morreu neste domingo Carlos Roberto de Oliveira O Roberto Dinamite Nascido em 1954 O ex-jogador de futebol faleceu Aos 68 anos De um câncer no intestino Descoberto em 2021 Dinamite deixa quatro filhos Em dezembro Uma foto no Instagram do ex-jogador Gerou repercussão No qual comemorava a companhia da neta Felicidade dupla Estar em casa E assistir a vitória do Vasco Como é bom Receber Esse abraço Valentina Ídolo do Vasco da Gama Ele foi jogador do clube Durante a década de mil Durante a década de 70, 80 e 90 Onde encerrou a carreira Aonde encerrou a carreira E jogou por 21 Dos seus 22 anos Como atleta Maior goleador da história do Vasco E também maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro E do Campeonato Carioca Além disso, Dinamite foi o atleta Com mais jogos disputados E maior artilheiro da história E maior artilheiro do estádio De São Januário Junto com Pelé e Rogério Sene Ele é o único jogador do futebol brasileiro A ter mais de mil jogos por uma equipe Que mostra bastante do amor à camisa O ex-jogador também foi eleito Deputado estadual do Rio de Janeiro Pelo PMDB Por cinco mandatos consecutivos Além de ter sido presidente do Vasco Entre 2008 e 2014 Muito triste, cara Vasco caindo ali na empolgação Vasco montando um time ali melhor Competitivo Vem uma notícia dessas Mas é que Deus conforte ele O coração de todos E que fique uma lição, né, cara É sempre A gente tenta aprender algo É Tente ser O ser humano melhor Aproveite os momentos ali Com as pessoas realmente que você ama Seus familiares Pais, mães, irmãos Primo, tia Aproveite Os momentos porque eles passam Cara, eu sei que a gente sempre pensa ali Ah, nunca vai ser a gente A gente é eterno Mas Uma hora todo mundo vai E com certeza Ele queria ter Aproveitado mais ainda Do que ele aproveitou Com os seus familiares Então fica aí Esse ensinamento, cara Não viva o final de semana Pensando que não tem o restante da semana É isso Fui